Ocha! Misto Avlen, ritanos e ritanas de alma e coração. Este é o programa árabe, cigano e oriental. Gravado aqui no querido espaço da Regiane Cordeiro. Eu, idealizador e apresentador deste programa, Flávio Negri, trago para vocês a arte, a cultura, a dança, a música, a festividade, a alegria e o colorido. Além da culinária deste povo árabe, do povo cigano e do povo oriental. E este recadinho aqui é para você. Se você tem algum talento na arte, na música ou descendente destes povos e quer mostrar a sua arte aqui no programa, ou melhor ainda, ser um dos nossos apoiadores e patrocinadores, entre em contato com o canal árabe, cigano e oriental, passando em todo o território nacional através da Mubi Cloud pelo canal 21 e também pelas redes sociais www.redesdptv.com.br E atendendo a pedidos, hoje trazemos ao nosso programa a dança cigana, representada pela professora e bailarina Kelly Pereira. Vem pra cá! Olá, Flávio! Olá, Kelly! Seja muito bem-vinda ao canal Árabe, Cigano e Oriental. Obrigada pelo convite. Hoje vai ser um dia bem especial. Vamos contar um pouquinho da cultura cigana aqui no programa. Eu conheci a Kelly numa festa, num show cigano, onde minha banda estava tocando e eu cantando em romanês, espanhol e português. Eu vi a Kelly com uma personalidade muito forte, representando muito bem a dança cigana e com seu punhal na mão. Isso daí chamou muita atenção. Então eu queria muito trazer essa personalidade aqui incrível para o programa. Viu, Kelly? Estou muito feliz que você está aqui, de verdade. Eu que agradeço, Flávio. A gente vai falar bastante um pouquinho aí da dança cigana, falando da dança do punhal, que traz uma força, trazendo um pouco da cultura do povo cigano. É, dizem que quando a cigana dança com o punhal, ela corta toda a maldade, toda a inveja, todo o olho gordo, tudo de ruim. Sim, sim, verdade. É muito bom e positivo ver essa dança. Kelly, conta para mim, como que a dança começou a fazer parte da sua vida? Toda menina, quando pequena, como tem o poema da Cecília Bereles, sonha em ser bailarina. Eu sempre sonhei em ser bailarina, sempre sonhei em dançar, sempre quis isso. Só que família pobre, família simples, sem condições de fazer aula de dança. Quando teve a oportunidade, eu já estava mais velha, trabalhando, comecei nas oficinas culturais do Vinhedo, comecei a dançar no jazz, ainda um corpo um pouco mais maior, um plus size, corpo gordo, né, gente? Imponente! E achei que não era para aquilo. Eis que eu começo no jazz, no jazz, vou para a dança do ventre, na dança do ventre me apaixonei. Foi uma apresentação para professoras que eu vi onde eu trabalhava, para trazer essa força, essa essência feminina. E dali eu comecei e não parei mais. Fiz dança de salão, fiz com alguns professores aqui da região, alguns professores também do dança de famosos, a Carla Salva-Hagni. Fiz aula com Rodrigo Ovec, Cris Frank, em Campinas, Tarima Atua, Camila Mesquita. Hoje faço aluna da Sayonara Dinares, que é da dança cigana. Silvia Braganholo, também fui aluna da Safira Wilson. Então, esse caminho da dança cigana comecei em 2013 e não parei mais. E quando a dança cigana veio fazer parte da sua vida? A dança cigana foi muito interessante. Eu sou também terapeuta alternativa, apesar de não trabalhar com essa área, não é o meu foco. Mas com a dança, eu trabalhava num grupo de mulheres em Vinhedo. A gente tinha um espaço terapêutico. E nesse espaço, a gente começou a pensar em formas de trabalhar a autoestima da mulher. Além do reiki, das terapias que nós assistínhamos. E estava próximo do dia de Santa Saara. Estava próximo de maio. Aí a minha diretora falou assim, Kelly, eu quero que você coloque a dança cigana. Eu falei, como assim? Desafio dado. Desafio cumprido. Comecei a fazer aula. Comecei a trazer essa energia. Me adaptei. Foi uma paixão. E hoje eu estou com a dança cigana, dando aula em Vinhedo, dando aula em Valinhos, fazendo eventos aqui na região. E a dança acabou vindo para mim, Flávio, como não só a dança, também sou fisioterapeuta, como missão. De trabalhar a cura das mulheres. Trabalhar essa força. Trazer essa autoestima. E através da dança eu consigo trabalhar isso. Através da fisioterapia também consigo trabalhar a cura. E com a dança eu trago uma cura de cor. Que mensagem linda, gente. E ela está aqui, falando das informações. Às vezes o pessoal fala, Flávio, o canal Árabe, por que não? Cigano, o povo do Oriente. Porque esses caminhos, gente, se cruzam. Então você vê que uma professora que dança árabe, que é apaixonada por árabe, também vai conhecer um pouco da cultura cigana. E você viu, né, dentro da especialidade dela, da formação dela, ela consegue colocar a música, a dança como forma de cura e terapia. Isso é fantástico, Kelly, formidável. E as pessoas que querem, então, fazer aula de dança cigana, seja online, presencial, como que faz para mim? Pode me procurar pelo meu canal, pelo Instagram, arroba Kelly, doizelizipro, cê de casa, ainda de navio Pereira. Me acha no Instagram, ou também pelas escolas, né, pelo Espaço Anuar em Valinhos, né, também é um espaço oriental, um espaço árabe, né, e eu com a hoje, com a dança cigana. E também o espaço, o Núcleo de Artes de Lili Rossetti, lá em Vinhedo, que é uma escola super especial, que trabalha específico com dança para as mulheres de acima de 40. Nossa, fala um pouquinho mais sobre isso, porque agora, depois, esse pós-pandemia, né, as mulheres, elas estão procurando atividades saudáveis, né? Exato. A Lili Rossetti, né, ela é uma professora, atriz aqui da região de Campinas, já fez vários trabalhos na TV, e com essa questão da pandemia, teve até as paradas dos eventos, ela sempre teve alunas que eram maiores de 40 anos, né, ela tem um grupo que tem, a mais nova tem 40 anos, e a mais velha quase 80, e elas já competiram para todos os lugares aqui do Brasil, já foram para a Argentina, já foram para a Itália, e elas vão sempre em competição. E a Lili, junto com a sócia dela, com a Fátima Gomes, sentiu, falou assim, não, vamos montar um espaço para aulas de jazz para mulheres acima de 40 anos. Claro, que formidável, porque assim, você vê as mulheres dançando, vira uma família, né, tem um grupo de danças, somos uma família. Isso quebra um pouco o estigma também, né? Ah, será que tem que começar muito nova e magrinha para fazer uma aula de dança do ventre, ou dança árabe, ou dança cigana, ou se não, aquela pessoa que nunca dançou, será que vai se enquadrar, se ajeitar num grupo? Tem grupo de iniciantes? Tem, tem um grupo de iniciantes, mas eu falo, para dançar você precisa de ter um corpo. Ter um corpo pode deixar que a música, o ritmo entra, Não importa se é mais alta, se é mais barata, não importa. Cigana, a dança árabe, ela abraça todos os corpos, todas as mulheres, todas as pessoas. A dança, ela tem esse poder, né, de abraçar todo mundo, e trazer todo mundo essa alegria, e fazer esse corpo reverberar. Formidável. Professora, então, Kelly Pereira. E para você que está nos assistindo pela TV, sabe que pelas redes sociais, o canal Árabe Cigano, e também no YouTube do apresentador Flávio Negri, existem alguns extras. E o extra de hoje vai ser a nossa professora Kelly Pereira, ensinando alguns passos de dança cigana. Então, corre para dar uma olhadinha também nas redes sociais, deixa um recadinho se você aprendeu, se você achou fácil esses primeiros passos, se quer aprender mais e procurar a professora aqui, para dançar com a gente no quadro musical. E no quadro musical de hoje, vai ter uma música composta pelo apresentador Flávio Negri, chamado Vem Bailar. Então, se você assistiu um pouquinho dos passos e da dança que a professora Kelly ensinou para você nas nossas redes sociais, vem dançar com a gente. Bora bailar, Kelly! Bora! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E você que deseja participar do canal árabe, cigano e oriental, trazendo seu talento, a sua arte, ou se você quer deixar sua sugestão para o próximo programa, ou ainda ser o nosso apoiador, patrocinador como Academia Expressão, Academia que faz bem para o seu coração. Tercebras, tercebras, tercebras para a sua empresa, entre em contato com a Tercebras, entre em contato com a Tercebras, que é lógico. O canal Árabe, Cigano e Oriental estará sempre com portas abertas para você. Muito obrigada pelo convite. E vocês que estão nos assistindo e curtindo muito mais, sigam também o trabalho da Kelly Pereira. Escreve para a gente. E aí? No próximo programa, quem que vem? Agora deixo vocês com o seu método árabe para colocar em prática e melhorar a sua vida. Quem fala mal dos outros em sua presença? Falará mal de ti na tua ausência. Portanto, afaste-se dessas pessoas. Até o nosso próximo programa Árabe, Cigano e Oriental. Ocha!